Eu trouxe essa informação no início do programa e agora tem a confirmação. Mirandópolis deu início hoje a um racionamento de água por conta da falta de chuva. E a primeira cidade da região de Araçatuba a adotar esta medida, Mirandópolis. O repórter Vitor Moretti foi até lá para conferir como é que está sendo essa situação. Veja só. Chegou a hora de fechar as torneiras em Mirandópolis. Por conta da estiagem, a cidade começou a racionar água nesta segunda-feira. Serão três etapas. Das seis da manhã até cinco da tarde vai ser com a pressão mais reduzida nas torneiras. A população não vai ficar sem água, mas com a pressão mais reduzida. E a partir das cinco da tarde até dez e meia da noite, fornecimento normal. E a partir de dez e meia da noite até seis da manhã, nós vamos interromper o fornecimento. Mirandópolis é abastecida atualmente por duas represas e alguns poços. A capacidade hoje está em 60%. Se o consumo continuar assim e não chover, haverá água para a população por mais dois meses apenas. Com o racionamento, a expectativa é estender a capacidade para 100 dias. Nossas empresas hoje estão com 60%, 70% de capacidade da reservação. Para que a gente possa ter água aí durante um bom tempo, até chegar às primeiras chuvas, nós já estamos começando agora. Por isso que nós estamos adotando desde já, desde hoje. Além disso, a Prefeitura publicou um decreto e aumentou a multa de R$ 250 para R$ 276,00 para quem for flagrado desperdiçando água. Para amenizar a falta d'água, o município aguarda a perfuração de um poço pelo governo de São Paulo por meio do programa Água é Vida, além da instalação de um reservatório com capacidade para 200 mil litros. Só que dez meses depois do anúncio, ainda não há previsão para o início das obras. O município de Mirandópolis foi contemplado pelo programa Água é Vida. Nós fomos contemplados com um poço e um reservatório de 200 mil litros. E esse poço, nós já sabemos o local exato onde vai ser colocado, vai ser instalado. É um ponto estratégico justamente para atender aquela população que estava com o maior problema de seca, de falta de água. E no primeiro dia de racionamento de água, os moradores entenderam o recado. Trocaram a água pela vassoura na hora de limpar a calçada. Nesse momento, ter consciência é o melhor a se fazer. Ah, varro. Varro sim. É melhor. A melhor coisa que tem, que nem lá na rua, eu venho varrendo lá de cima. Montoei ali, tirei. Montoei ali, tirei. Porque tem que economizar água. É verdade. É isso aí mesmo, meu filho. Fazer o quê? Porque chuva mesmo. Não. Só esperar o tempo da chuva para poder lavar as coisas junto à água. Está tudo secando, né? Aí, tem que ter consciência, né? Infelizmente, essa daí é uma realidade enfrentada por todo mundo. Então, para não faltar, tem que ter o racionamento. Então, cada um fazendo a sua parte, evitando aí o gasto desnecessário da água. Em Mirandópolis, outras cidades também devem seguir no mesmo racionamento. A gente vai anunciando aos poucos aqui para vocês. Porque a coisa está feia. Não está chovendo, né, gente? E esse mês deve ser de pouquinha chuva. É uma chuvinha aqui, outra lá. Mas não deve vir em abundância. Chuva em abundância, somente há previsão aí no mês que vem. Vamos aguardar, torcer para que não seja tão prejudicial à população. Mas, no dia a dia, vamos fazendo a nossa parte.